Conheça agora as melhores bolas de basquete do mundo. Primeiro temos as bolas da Spalding. A marca forneceu bolas de basquete para a NBA de 1983 até 2020. Sua coleção conta com tecnologia exclusiva e qualidade superior. Os modelos mais conhecidos são o TF500 e o Highlight. Em segundo temos a Nike. A marca é a queridinha entre os jogadores de basquete. Além da coleção de tênis que já faz um grande sucesso, a Nike também produz bolas de basquete que são consideradas as melhores do mercado. O modelo mais conhecido é o Dominate. E terceiro temos as bolas da Wilson. Essa é a marca oficial da NBA. Sua coleção conta com bolas personalizadas dos maiores times de basquete dos Estados Unidos. O modelo mais conhecido é o Authentic Series. E aí, curtiu essa dica? Então não deixe de acompanhar os nossos próximos conteúdos.